É, tem foguinho, não tem, porque não acendeu, já apertou? Ah, fogo, tô de fogo lá, né cara? De coro. Vamos lá, vamos lá, finge que tá parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul, que Deus! Viva! Sobe o foguinho. Aí, vamos lá, 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 vamos lá. Eee, parabéns pra mim, gente. Que isso, cara? Parabéns pra mim. Vamos, vamos botar o bolo? Vamos. Vamos botar o bolo. Vamos botar o bolo, vamos. Alexa, play. Música 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 Música